Você aprofundou bastante, né, para fazer o Shankar, né? Eu estudei muito, mas aprofundar é difícil. Mas sabe por quê? Porque você gravou uma cena com uma cobra, na Índia. E a Glória que me contou isso, por isso que eu perguntei para ela se eu podia falar isso com você, que ela disse que recebeu essa cena, e falou, meu Deus, o que é isso? E quando ela vai fazer, escrever, você indo ser saneado e tal, ela descobre que tinha tudo a ver. Ela descobre que você fez a cena. Você fez por quê? Você sabia ou você fez espontaneamente? Mas foi o impacto que eu tive na Índia. Olha só, eu tive, faz uma escala em Dubai, depois fui a Nova Delhi, mais quatro horas de viagem, depois mais quatro horas de viagem de avião, fui a Jairpur, que é no Rajastham, fronteira quase com o Paquistão. Quando eu cheguei lá, eu até tenho um pouco de vergonha dessa cena, porque eu cheguei e fiquei tão louco, com aquele trânsito, tem três mãos de direção possível, a direita, a esquerda e a contramão. Tudo é vale lá. E está escrito atrás dos carros, por favor, buzine. Aquele mundo de gente. Eu vi uma moto com quatro pessoas, assim. Eu vi numa moto uma mulher, uma muçulmana, que não pode pegar o nome de burca, com aquele negócio tudo preto assim, segurando aqui assim, e lendo o Corão aqui. E a moto, no meio daquele caos. Que coisa, e cruza, e vai, e vem. Eu fiquei tão assim que eu saí, eu tive uma dor de cabeça incrível a noite inteira, que eu não tenho pouco, sou muita dor de cabeça, sou saudável. Aí eu fui, eu saí de manhã e vi aquela cidade, aquelas pessoas, um mundo de gente caída, aquele mundo, eu fiquei tão assim, de repente topo com um cara com aquela cestinha, ele abriu a cestinha, tocou a flauta, eu falei, um casal? Um casal. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eis, a Índia, a Índia, eu pego ela, assim. Perguntei, tem veneno? Não tem. E peguei ela, e ela começou a olhar, e eu comecei a falar o que eu tinha estudado a respeito do Shankara, o personagem que eu tinha construído. Comecei a falar, me ensina a morrer, tira de mim. Comecei, e ela, pá, mordou a minha cara, e eu varei para lá, uma naja mesmo. E depois que passou, foi uma espécie de acesso, um ataque que eu tive, assim. Aí o cara gravou com uma câmera até meio amadora. Eu falei, grava isso aí, fala, eu quero agarrar a Índia aqui, ela aqui, na minha mão, aqui. Aí ficou aí para ir, não sei se era para ir para lá, mas aí ela... Agora diz que ficou no computador dela a novela inteira. E quando ela chega na construção da passagem, né, do... Pro Saniase. Pro Saniase, ela descobre que tem tudo a ver. É mesmo, que... Ela ficou muito perplexa com isso. Foi uma, sei lá, foi uma intuição, uma premonição. Você trabalha muito com a intuição? A intuição é decisiva para você? Muito, muito, é tudo. E talvez eu tenha me tornado mesmo um Saniase ali, que é o Saniase que te fala agora. Mas foi isso que aconteceu. Foi muito impactante, né? Foi um, sei lá, um nervous breakdown, sei lá o que foi que me deu. E eu falei, o que é que é que você vai ver. E ela ficou me olhando, eu contracenei com ela, ela faz uma cara, aquela língua, ela é toda a agressividade. O tempo todo ela agride, a naja. O tempo todo ela fica... Ela não tinha veneno, mas ela ficou pá no meu braço. É a própria fúria, o ódio. Ela é o ódio. Ela é o ódio.